O nosso homenageado nasceu na cidade de Gália, interior de São Paulo, e comemorou, agora 17 de abril desse ano, brilhantes 80 anos de idade, impecavelmente vividos, rodeados de muito sucesso. Afinal, em seu currículo constam títulos, assim como autor de novelas, escritor, dramaturgo, roteirista, publicitário, jornalista, avô, enfim. Mas o avô dele e o pai dele eram tipógrafos. E esse último conseguiu fundar o próprio jornal. Eu falei, ele foi jornalista e foi mesmo, mas também foi jornaleiro. Além de vendedor de jornal em trens. Também teve profissões como guarda-livros, gerente contador e também repórter esportivo. Aliás, ele começou a escrever novelas na década de 60 e hoje a soma é de 34 telenovelas. Além de três trabalhos no teatro, minisséries, sete no cinema. É também autor do livro Eu Sou Pelé. E entre as suas principais criações, destaque os grandes clássicos da telenovela brasileira, que eu vou falar aqui alguns que eu gosto muito. Cabocla, Sinha Moça, Paraíso, a impecável Pantanal, Renascer, o Rei do Gado, entre tantas outras. Então, no perfil especial dos 60 anos da teledramaturgia, nosso encontro é com um dos maiores escritores e roteiristas brasileiros que, como ninguém, soube levar com total maestria o regionalismo brasileiro. E as grandes questões sociais para a televisão... E as grandes questões sociais para a televisão...